A cada dia, os eletrônicos têm menos entradas USB. Enquanto isso, a necessidade de conexão entre diversos aparelhos aumenta. A solução é o Hub USB, um aparelho para conectar vários dispositivos ao mesmo tempo. Existe Hub USB para conexões 3.0, 2.0, tipo A ou tipo C. Por isso, é importante escolher bem. A versão USB mais atual se conecta com os dispositivos mais antigos, ainda que ofereça menor velocidade e amperagem, acompanhando a versão dos dispositivos conectados. Então, para não errar, escolha um Hub com portas USB 3.0, já que grande parte dos dispositivos utiliza esse padrão atualmente. E para ajudar você a encontrar a melhor opção, preparamos uma seleção com os melhores modelos do mercado, de diferentes marcas e funções, sendo adequados para todos os tipos de necessidades e, claro, com um ótimo custo-benefício. Se você precisa conectar diversos aparelhos em um notebook ou no videogame, deve escolher um Hub USB compatível e no padrão adequado. Além disso, verifique a presença de fonte de energia, a quantidade de portas e facilidade de uso. Quais são as funções e conexões adicionais do Hub USB. Por isso, é importante que você selecione um aparelho que tenha o formato de conector mais adequado para os seus dispositivos. Você irá encontrar Hubs de conectores no padrão tipo A ou tipo C, então avalia as saídas do Hub e entradas dos aparelhos, que serão conectados. O tipo A ainda é mais utilizado nos dispositivos. No entanto, o padrão tipo C está gradualmente ganhando espaço, especialmente nos dispositivos da Apple. Eles possuem vantagens como maior taxa de transferência, carregando mais rápidos smartphones e possibilidade de carregar notebooks. Mas antes de irmos para os melhores modelos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Para fazer esse vídeo, nós levamos em consideração as avaliações dos compradores, tecnologia e preço. TP-Link UH 700 Se você está em busca de um Hub USB 3.0 com 7 portas e fonte, esse é o modelo mais vendido no mercado atualmente. Ele é perfeito para conectar vários dispositivos ao mesmo tempo. Como é um Hub USB com fonte, o UH 700 consegue suportar altas demandas de energia. Ou seja, é possível manter conectado videogame, alto-falante, celular e outros dispositivos simultaneamente. Com um cabo de 1 metro, é bem fácil posicionar o Hub da forma mais conveniente para você. As sete portas de conexão USB tipo A oferecem uma ótima capacidade de uso. Como ele é 3.0, o aparelho consegue ser até 10 vezes mais rápido que o Hub USB 2.0. Confira agora os detalhes do Hub. O modelo é vendido entre R$ 367 a R$ 374,00. Mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, o Hub USB da TP-Link conta com 2.795 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.8 de 5, sendo que 95% das avaliações foram positivas e apenas 5% foram negativas. Multilaser Super Speed. Se você está em busca de um Hub USB 3.0 com 4 portas, essa é a melhor escolha que você pode fazer. Esse aparelho possui um interruptor em cada porta. Dessa forma, é possível controlar quando a conexão está ligada ou desligada. O modelo é de fácil manuseio, já que as portas estão ao lado e os interruptores acima do corpo do Hub, sendo muito prático. Ele é perfeito para ser usado em notebooks ou desktops, já que o cabo tem uma extensão mediana. Com ele, você vai conseguir organizar melhor a sua rotina de trabalho. Além disso, o Hub é bem prático na transferência de dados e é compatível com praticamente todos os sistemas operacionais. Confira agora os detalhes do aparelho. O modelo é vendido entre 130 a 151 reais. Atualmente, o Hub USB da Multilaser conta com 125 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.2 de 5, sendo que 80% das avaliações foram positivas e apenas 20% foram negativas. Geonave UCA07 Se você está em busca de um Hub USB 3.0 tipo C para Macbook ou outros aparelhos da Apple, essa é sem dúvidas a melhor opção para você. Esse é um aparelho simples e com um ótimo preço. Ele possui um conector tipo USB-C para conectar Macbooks ou outros aparelhos da Apple. O Hub conta com quatro portas USB do tipo A, para você conectar diversos dispositivos, como pendrives, discos rígidos externos, câmeras digitais, smartphones, tablets e entre outros. Ele opera com a versão 3.0 do USB, oferecendo alta velocidade de transmissão de dados, podendo transferir para smartphones ou tablets, com o Android quanto iOS. Confira agora os detalhes do Hub. O modelo é vendido entre R$ 131 a R$ 179, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, o Hub USB da Geonave conta com 169 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.6 de 5, sendo que 89% das avaliações foram positivas e apenas 11% foram negativas. Se você está em busca de um Hub USB 2.0 bom e barato, essa é a melhor escolha que você pode fazer. Esse é o Hub ideal para quem busca por um aparelho simples e com ótimo preço. Ele conta com quatro portas para garantir conexão para diversos dispositivos, como teclado, mesa digitalizadora, PC e outros. A saída e todas as entradas desse modelo são na versão 2.0 do USB tipo A, sendo de fácil compatibilidade com a maioria dos dispositivos como notebooks. Um grande ponto positivo do Hub é o seu cabo, que mede aproximadamente 1,2 metros, proporcionando maior praticidade na hora de conectar dispositivos distantes da entrada. Além disso, ele tem uma proteção de sobrecarga, que vai evitar eventuais problemas em relação aos picos de energia. Confira agora os detalhes do aparelho. O modelo é vendido entre R$ 24 a R$ 31. Atualmente, o Hub USB da Vinic conta com 329 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,6 de 5, sendo que 89% das avaliações foram positivas e apenas 11% foram negativas. Se você está em busca de um Hub USB 3.0 tipo A para notebooks, essa é sem dúvidas a melhor opção para você. Esse aparelho é feito para notebooks. O cabine de conexão é bem curto, no entanto, o posicionamento das portas é bem espaçoso, que permite a conexão de até quatro dispositivos ao mesmo tempo. Ele é muito prático e leve, e pode ser facilmente levado de um lado para o outro. O cabo de conexão se encaixa no próprio corpo do Hub, o que facilita ainda mais o manuseio e transporte do dispositivo. O produto é ideal para quem trabalha bastante fora do escritório e precisa de segurança para conectar os mais diversos dispositivos no notebook, como pendrive, mouse, HD externo, cabos de smartphones e outros. Confira agora os detalhes do Hub. O modelo é vendido entre R$ 131 a R$ 179, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, o Hub USB da TP-Link de quatro portas conta com 863 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,8 de 5, sendo que 97% das avaliações foram positivas e apenas 3% foram negativas. E aí, você está pensando em comprar qual dessas Hubs? Conta pra gente aqui nos comentários. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem estar maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e até o próximo Guia de Compras!